Senhor, se esta noite ao me deitar no meu coração houver a mágoa de uma ofensa, a dor de uma partida, o tédio das horas de um dia de trabalho sem prazer, a solidão dos meus passos sem companhia, e da minha ternura retida, peso da minha consciência que não praticou bem, o vazio da minha alma que não se levou, na contemplação da tua beleza e da tua bondade, o medo de fechar as pálpebras, sem saber se uma nova aurora vai surgir, eu te peço, Senhor, ao despertar amanhã, ainda experimente a alegria de viver através do sorriso de um rosto amigo, da expectativa de um reencontro, da luz do sol batendo na janela do meu quarto, do brilho de um olhar pousando sobre os meus olhos, do propósito de amar o meu próximo, do gesto de adoração que me une a ti, da confiança nos teus braços que me sustentam na escuridão, e se esta noite ao me deitar tudo estiver bem, feliz te bendigo, e em tudo e por tudo, obrigado e boa noite, meu Senhor.